E era show, então era teatro em cima de teatro, fazia show de quarta a domingo. E aí o show acabou, pandemia, todo mundo em casa. E eu digo, e agora o que é que eu vou fazer? Eu disse, cara, como é que eu vou sem show, sem dinheiro aí? Começou a gastar, a gastar, a gastar. Aí minha mulher disse, olha, papai e mamãe estão vindo aqui pra casa. Porque não pode ficar lá, porque vai que o corona pega eles lá dentro, né? Eu digo, pode pegar lá e pode pegar aqui também, não tem esse negócio não. O corona ele pega em todo canto, né? Ela disse, não, mas papai tem que estar do meu lado aqui, é mamãe. Aí sogra e sogra, macho, só presta dois, três dias no máximo, né? Tu sabe que depois eles já começam a... É normal deles mesmos entrar na vida da gente, né? Tanto do lado como do outro, sogra e sogra é assim. Aí chegou meu sogro, macho, seu Leôncio. Leôncio. Rapaz, esse cara infernizou minha vida nessa pandemia lá dentro. Só que aí o que é que eu fiz? Em vez de eu ficar chateado, porque no começo ele usou todas as minhas cuecas, minhas roupas, porque o véio só chegou com a roupa do corpo. Eu achando que a pandemia ia ficar só um mês. Seis meses o véio ainda estava lá em casa. O véio ligou o ar-condicionado no dia que ele chegou. Ele só desligou no dia que ele foi embora. Você imagina como é que estava a conta de energia lá em casa. Só que aí eu peguei a câmera do celular e comecei a filmar. Em vez de discutir com o véio de bater boca e tal, eu comecei a filmar essas coisas do véio. Cara, foram os vídeos que mais, vocês devem ter visto, vídeos do Tirolipo e seu Leôncio na pandemia, foram os vídeos que me viralizaram, cara. Eu com o véio era Tirolipo infernizando a vida do seu Leôncio dentro de casa. Você é um pica-pau então, ele é um Leôncio. Era um pica-pau, bicho. E foi um papoco de viralização, esses vídeos, eu com o seu Leôncio. O véio, todo dia eu tinha que comprar um bolo, era 30 reais. A gente comprava dentro do condomínio e só durava um dia sim, um dia não. Dois dias depois já acabava o bolo, tinha que comprar de novo. Ele comia metade de um bolo com um litro de leite toda noite. E eu filmava. E eu estava indo à falência, quebrando energia, bolo, tudo vai com minhas roupas de marco, vai usando. Mas estava crescendo na internet. Mas crescendo na internet. Aí presta atenção. Aí você precisava, era de dois desses. Aí, não, peraí. Quando o negócio começou a pegar, aí a Sodier, a maior empresa de bolo do Brasil, entrou em contato. Quanto é que é para o véio comer um bolo meu? De graça? Eu digo, mande os bolos. Mande os bolos que depois não vai ver. Começou a mandar os bolos. Aí depois eu digo, nem todo mundo vive só de bolo, né senhora? Ninguém aguenta mais bolo, né senhora? Ó. O pirão, né? Pirão, a seda. Aí a mulher começou a mandar dinheiro. Aí você pirou. Rapaz, aí eu fechei o contrato com... Aí, ó. Eu, seu Leôncio. Aí fechei o contrato com a Sodier doce. Esses caras, meu irmão, maior papouca, além de bolo que não faltava mais, que eu não gastava, ainda ganhava dinheiro. Aí as roupas, eu digo, aí se deu certo no bolo, vai dar certo nas roupas. Comecei a filmar o véio com as roupas. Aí eu digo, mãe de roupa. O pessoal mandando roupa. Eu digo, essa é a H não sei o que, a marca das roupas. Eu dizia. Mandou, chegou agora a H não sei o que. E o cabra, tome o dinheirinho caindo na conta. Isso o véio sem saber. Relógio, celular, ixi, era iPhone chegando. Meu irmão, tu não tem noção, não. E o dinheiro caindo. Eu começando a ganhar dinheiro dentro de casa. Caraca, e pá, viralizando os vídeos. Aí eu comecei já a ver como o negócio. Falou, vou contratar meu suco. E o véio sem saber. Eu digo, esse véio fez a raiva para estar aqui comigo. Agora eu vou usar aqui. Chegou uma hora que o véio chegou, o véio, a internet viu e disse. Rapaz, que negócio é esse aí que eu estou... Você está fazendo as propagandas aí, está falando e tal. Dizendo que era só em troca de roupa, em troca de bolo. Estou sabendo que você está ganhando. Aí o véio pressionou. Aí eu digo, vamos fazer o seguinte. Vou fazer um Instagram para o senhor. Porque aí eu ganho o meu, o senhor ganha o do senhor. O que o senhor postar, o que o senhor vender as coisas do senhor, o senhor divulga aí. Aí ele disse, mas ele não ganha nada do Instagram? Ele disse, ganha. Ganha, ele disse que ele não queria ter paciência para tal de ganha. O Instagram, a cada seguidor, ele dá um real. Eu disse para ele. Ele disse, é mesmo? Eu digo, é. Aí o véio se interessou, porque o véio não queria mais gravar. Não vou gravar mais não, ameaçou parar. Não me filme mais não, você está ganhando dinheiro. Não me filme mais não, eu digo, ei. Cada seguidor é um real. Ele disse, tu tem quanto? Eu tinha 16 milhões nessa época. Eu digo, 16 milhões. Ele disse, tu já tem 16 milhões de reais. Eu digo, está na conta. Só que eles vão pagando aos poucos. Calma aí. Saca, 10 reais por dia. Meu irmão, eu fiz o arroba do véio. Pablo, com um mês, esse véio estava com 200 mil seguidor. Esse véio chegou lá em casa e disse, cadê meu 200 mil? Eu digo, calma. Instagram só paga de 500 em 500. De 200 não tem como ele pagar não. Porque eu tinha uma margem ainda para... Para usar o véio. Para usar mais o véio, meu irmão. Eu tenho uma margem de 300 mil seguidor. Só que não deu outro. Em 15 dias, esse véio bateu 500 mil. O véio foi uma força muito grande. Esse véio saiu antes de falecer, porque ele faleceu. Você pagou ele antes de falecer ou não? Aí preste atenção, peraí. Calma. Foi o pecado, peraí. Aí, foi a prestação de contas. Ele veio com um carderninho, chamou minha esposa. Sentou de um lado do outro e disse, olha, desde quando eu cheguei aqui, ele já ganhou isso, ele ganhou isso, ganhou isso. O véio começou. Aí o véio disse, olha, usou minha imagem, ficou me filmando, já roubou minha filha, já perdi minha filha para ele, né? E agora eu quero uma Hiluk. Ele deu de para uma Hiluk, aquelas fechadas. Quero um SW4, uma Hiluk. Se não me der uma Hiluk, eu não gravo mais. E ainda é dica que você é explorador de velhos. O véio era uma comédia, bicho. O véio era muito engraçado. Eu gravava isso, escondido, ele falando de verdade mesmo. A galera pirava. E aí eu realizei o sonho do Seu Leão. Você tem no YouTube aí também. E eu comprei a Hilux dele, cara. Eu comprei a Hilux dele, aí dei a Hilux de presente. No dia que eu dei a Hilux, ele ficou 30 minutos lá em casa. Pegou o carro e foi-se embora, com medo de eu tomar de volta. Nunca mais ele voltou, aí foi para lá. E aí foi a época que a pandemia passou. E eu tinha projetos de levar ele para fazer alguns shows, os teatros e tal comigo. E aí quando eu vim fazer um projeto com o Whindersson aqui. Eu, o Whindersson, o Carlinhos, a GK, eram os Rony projetos. E eu vim gravar o projeto dos Rony aqui. Quando eu vim gravar o projeto, que eu volto, ele teve um AVC. Eu estava em casa e tal, e eu ainda socorri. Foi para o hospital, voltou do hospital ainda. E depois pegou uma bactéria, voltou para o hospital de novo. Ficou 20 dias e essa bactéria acabou levando o seu Leôncio, que Deus o tenha. Mas ele foi muito especial na minha vida. E se eu tenho esse rumo de seguidor hoje, ele faz parte disso aí também. Muito bom. Ele veio num momento muito importante assim, foi muito importante para mim. Sabe o que eu gosto de ser, Tiru? Você é um cara que tem um coração muito bom. Eu tenho uma sensibilidade de sentir até o cheiro do coração das pessoas. O seu é um dos melhores corações, já sentou aí de verdade. Isso não é um elogio, isso é uma realidade. O seu coração é um coração puro mesmo, sabe? Mexe muito comigo isso aí. Você tem um coração bom. Isso é impressionante. Tem muita gente que tem um coração ruim, fedido. Seu coração você fala e sei tudo. Eu sei que é uma parada de um rolê de fazer as pessoas rirem. Mas seu coração é um coração guardado. Tem um cheiro muito bom seu coração. Parabéns por isso. Guarda seu coração. Amém. Ensina as pessoas a guardar esse coração aí. Amém. Irmão, se você saísse do humor, da comédia, o que ia sobrar? Eu não consigo me ver, cara, longe da comédia, sabe? Eu... É um sonho de moleque, né? Eu me lembro que eu vi o meu pai quando eu tinha sete anos de idade, de palhaço. Eu assisti meu pai no circo, no circo do meu pai. E eu tinha sete anos. E essa... Isso ficou marcado na minha memória, essa cena, né? Quando eu vejo meu pai entrar de palhaço. Porque meu pai, ele separou da minha mãe. Eu tinha três anos de idade. E... Lá em casa, papai, sempre... Somos em seis filhos. Um pai e seis mães. Eu perguntei ao pai uma vez. Eu disse, pai, por que o senhor deu uma mãe pra cada um? Ele disse, porque mãe, a gente só tem uma. E cada um vai ter a sua. Fala a verdade. Não é melhor levar a vida de jeito? E aí... Isso aí tira todo o estresse, tira toda a loucura da sua cabeça. Não é muito mais viver de jeito. E aí, a vida do meu pai ainda foi muito mais sofrida, né? Claro, do que a minha. Meu pai foi um cara que... Poxa, o circo, ele... Foi um fenômeno. O que aconteceu com meu pai acontece com um milhão e um milhão de pessoas. E... Meu pai... Eu ainda tive a oportunidade ainda de ir no colégio, de estudar até um certo período, até a oitava série, até... Não terminei meus estudos. Mas o meu pai, ele não estudou nada, né? Então, assim, o pouco que ele estudou, ele aprendeu ainda a ler e escrever. Mas... Ele só sabia fazer o nome aqui e tal. Então, meu pai, ele... Ele foi um guerreiro, né? E aí, só que meu pai... Um dia estava na cidade, outro dia estava no outro, outro dia estava no outro. E o circo rodava, né? Itinerante. E aí, quando minha mãe separou do meu pai... Três anos eu tinha, quatro, cinco, seis, sete. Quatro anos depois, o circo volta. Quando o circo volta, a minha mãe falou... Esse circo que está aí é o circo do teu pai. Que era o circo do Tiririca, era o circo pano de roda. O circo só tinha pano de roda. Ainda tem no Brasil esse circo. São circos que só tem pano na lateral, não tem teto. O nome do circo do meu pai era Tomara que não chova. Se chovesse, não tinha espetáculo. E aí, eu fui assistir, cara. E eu não tinha lembrança do meu pai, porque três anos, você parou, meu pai saiu, com o circo rodou. Quando o circo voltou, eu fui... E não é igual hoje, né? Porque antes você entra nas carretas e vai embora. É isso aí. E era barraca de circo. Era barraca, não tinha nem trailer na época. E aí, e antes disso, a minha mãe, ela fugiu no circo do meu pai. Ela assistiu o espetáculo, ela se apaixonou pelo palhaço. Ela se encantou, assim como eu, ela se encantou. Quando o circo foi embora, ela fugiu com o palhaço. Aí, nove meses depois, eu nasci. E aí, quando o circo volta, que eu assisto, eu me encantei. Do mesmo jeito que minha mãe viu a primeira vez, eu me encantei pelo meu pai. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, eu quero ser palhaço igual a ele. Com sete anos. Com sete anos de idade. Mãe, eu quero ser palhaço igual ao meu pai. É isso que eu quero pra minha vida. E toda mãe, né, meu filho vai estudar, vai ser um doutor. Que negócio de palhaço. Eu disse, não, eu quero ser palhaço igual ao meu pai. E isso ficou na minha memória afetiva. Só que o papai do céu me deu a oportunidade de chegar muito maior, né. Tipo, é conseguir ir pra TV, eu conseguir... O caminho foi mais curto, no sentido do meu pai ter ido pro circo primeiro, pra depois se tornar comediante, se tornar, né, o grande comediante que ele se tornou. Eu não fui pro circo. Eu vi o meu pai de palhaço, depois eu já tava já na TV, já tava no Gugu, já tava... Então o caminho foi ao contrário, foi ao inverso. Só que chegou um ponto, Pablo, que foi esse ponto, quando eu vim pra cá, pra São Paulo, eu tinha tido outras quedas, outros vacilos que acontecem na vida de todo mundo, né. E aí, chegou uma hora que eu disse, cara, o que é que eu tô fazendo da minha vida e tal? E eu já consegui, hoje eu sou o palhaço mais seguido do mundo. Vocês sabiam disso ou não? Palhaço mais seguido do mundo, ó. Salva de palmas pra esse cara. E aí... E aí... E aí eu comecei... Você também é um humorista, mas... Mais seguido também no Brasil. É, acho que é o Whindersson, eu, depois o Carlinhos. Acho que só nessa sequência. E aí, cara, quando eu vi que eu olhei assim, eu falei, cara... E aí eu meio que tentando buscar, meio que perdido. O que é que eu vou fazer agora e pra onde que eu vou? O que é que eu faço? Eu vim pra São Paulo. Essa é uma unidade muito grande, porque aqui a vida financeira dobra, tudo é mais caro, né. Um aluguel aqui é 10, 15 vezes mais do que um aluguel lá em Fortaleza. Eu já tinha casa própria, mas vim pra cá, tive que alugar a casa, não tinha comprado minha casa aqui ainda. Tinha que vir e tal. E falei, cara, eu tenho que ficar. Eu tenho que ficar em São Paulo, eu não posso voltar pro Ceará e tal. E eu tentando... Ou tentativa da minha vida. E aí, fui recalcular a minha rota. Eu parei e disse, cara, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E aí eu comecei a investir no conhecimento, né. Comecei a ver você, a ver outros coaches também, o próprio Paulo Vieira. Grande amigo. E aí comecei a ver vários outros coaches. Comecei a ir nos cursos, comecei a me alimentar disso. Quantas vezes eu... Tuas lives, tu entrava, tava lá e eu vidrado lá e querendo uma resposta, Pedindo uma resposta, pedindo uma resposta. E aí, cara, Deus disse assim, recalcula a tua rota. Volta aí pro teu primeiro sonho, o que é que tu queria ser? Vamos lá, vamos buscar lá e tal e tal. E aí eu me lembrei que eu queria ser palhaço. E aí eu me lembrei da cena ouvindo meu pai. Falei, cara, como é que eu sou o palhaço mais seguido do mundo e não tenho um circo? Como é que eu queria ser igual meu pai e eu, cara, eu não tenho um circo pra poder honrar o meu pai, pra poder levar o legado que teu pai tá no Iambi. Tava no Iambi, que a gente fez aquela temporada, agora estamos no Iambi. Ó, inclusive eu recomendo que vocês visitem o Circo do Tiru, que é um circo de primeiro mundo. Já fui jurado lá no circo. Que estrutura. Deixa o endereço do circo aí, como é que é. Tá lá no Iambi, lá no Iambi. Chega no Iambi, ali em frente, onde é o Cor dos Carnaval ali. No Iambi mesmo. Você chega no Iambi, tá em frente, não, no Iambi. Botou no Iambi, Circo do Tiru, rebatei lá. Aí quando eu vi, cara, quando eu vi, disse, cara, eu preciso realmente recalcular a minha rota. E todo mundo me chamou de louco, né? Cara, tu vai sair dos teatros, tu fazendo show em todos os teatros, tu fazendo show no Brasil todo, lotando teatro, lotando tudo. Tu vai sair dos teatros, dos shows, dos... Já foi pra TV, tu já tem internet na mão, tu vai sair pra ir pra circo, vai voltar pro circo. Pra muitos, o circo já era, o circo já morreu. Circo é da época de Beto Carreiro, Marcos Frota, já foi, cara, não tem ninguém não. Eu falei, por isso mesmo, não tem ninguém. Tá faltando um cara pra assumir isso aí. E eu falei, cara, eu preciso seguir com o legado do meu pai, sabe? Falei, pô, meu pai foi pra política, tá com 16 anos, meu pai tá lá. E eu falei, cara, meu pai vai ficar esquecido, daqui a pouco. Cara, eu preciso, eu preciso, eu preciso levantar o legado, eu preciso seguir o legado, eu preciso... Cara, é minha missão, é meu propósito. E aí, eu volto pro circo. Pego o dinheiro que eu tenho, pego um sócio meu chamado Frederico Hedder, que foi o cara que apostou também no meu sonho, também dividiu o sonho dele comigo. E nós se juntamos, puta de um diretor, o cara dirigiu o espetáculo e falou, Tiru, agora nós temos que fazer um negócio pra fazer, não vamos fazer de qualquer forma, não. Se o circo do seu pai era um circo pano de roda, o nosso vai ser um puta de um circo, nós vamos fazer um negócio à altura do seu pai, porque seu pai era... Ah, meu irmão, fizemos uma estrutura, aquela que você viu lá. E o papai do céu abençoou, cara, em um ano de lá pra cá, Deus me honrou de uma tal forma que em São Paulo a gente recorde de bilheteria aí em São Paulo, graças a Deus. E aí o SBT assiste o espetáculo, a filha do Silvio Santo, a Dani, e diz, cara, você não pensa em fazer um programa não? Vamos levar o programa pra TV? E hoje o Circo do Tiru tá na TV, é os sábados, seis da tarde. Virei apresentador de TV, porque eu resgatei, sabe, as minhas oriões. Aquele sonho que tava lá. Aquele sonho que tava lá, cara. Uau. E esse final de semana foi muito especial, porque eu recebi o meu criador lá, sabe? Eu, meu pai não tinha me visto ainda atuar. E eu queria muito meu pai na plateia pra me ver, me atuar. Aí meu pai disse, filho, na hora certa, se prepara, faz aí. O pai tá aqui, eu sei que você tá fazendo o trabalho aí, mas na hora eu vou. E meu pai foi, cara, agora é final de semana. E eu olhei pra ele, quando eu vi meu pai na plateia, eu me lembrei quando eu tinha sete anos. Uau. Eu disse, pai, é nosso. Eu tô aqui por ti, cara. Porque foi lá atrás. Eu vi em ti, que eu também poderia ser isso aqui. E hoje, pai, eu tô seguindo esse teu legado. Eu vou levar pro resto da vida o teu legado. Que é lindo. Que o senhor não pôde me dar nada mais importante do que isso. O senhor me deu a oportunidade de seguir a sua história. O senhor me deu o nariz de palhaço pra eu seguir a tua história e alegrar o mundo e tal. E foi muito lindo. Eu chamei ele, honrei ele, dei honra a ele, é o meu pai, que é o maior ídolo. Comecei imitando ele. E ali, foi tipo, Deus confirmando assim, sabe, filho? Por isso que eu te digo, quando você fez a pergunta, cara, tu se vê fora da comédia? Eu não consigo me ver fora da comédia. Eu não consigo me ver porque isso aqui não é só o dinheiro, isso aqui não é só a fama. Isso aqui é propósito, sabe? E quando eu piso ali, quando eu faço aquele espetáculo, eu restauro vidas. Tem pessoas que chegam lá cansadas, estressadas do dia a dia, da correria de São Paulo. Sai de lá restaurado. O meu espetáculo chama Abra Cadabra, que tudo que a gente fala acontece. E aí eu falo isso. Que um dia eu falei que eu ia ser palhaço igual ao meu pai, eu me tornei. E no final do espetáculo eu levanto as pessoas, eu levanto a autoestima da galera e diz assim, cara, você também pode. Eu reavivo os sonhos das pessoas. Tem muita gente que você tira da depressão e nem sabe. E muita gente que sai da depressão, cara. Muita gente que sai de lá e diz, tirou... Eu vim aqui com um propósito, eu vim aqui com uma intuição, sei lá, de você fazer rir, só falar besteira. Mas, cara, eu saí daqui convicto. E de que eu preciso honrar a minha família. Eu falo muito isso em família lá dentro, porque, de fato, a minha família entra comigo. Minhas filhas, no final, se apresentam comigo. Assim como meu pai, teoricamente, me deu o nariz de palhaço para mim, no final eu passo o meu nariz de palhaço para as pequenas. E elas seguem e, no final, eu encerro dizendo que a geração continua, que não possa morrer nunca, que não morra nunca. A geração se sente o legado do meu pai e tal. E as minhas filhas encerram o espetáculo junto comigo. E eu falo muito isso, que as famílias, hoje em dia, não tem tempo de olhar para o filho. Eu faço o pai olhar para o filho lá no espetáculo. Olhar no olho do filho. E eu falo, olha no olho do teu filho. Fala que vai voltar a ser criança agora. E o cara fala, eu vou voltar a ser criança agora, sabe? E há quanto tempo você não fazia isso olhando no seu filho? E aí, no final, cara, todos voltam a ser criança. Eu coloco pais no palco para virar peru. Os caras ficam, viram peru, viram pato, viram ganso. Os caras ficam, viram criança de novo. E eu falo, cara, há quanto tempo você não tirava? Um tempo para você, para a sua família. Um tempo para a sua saúde mental. E eu falo isso, que é mais que um espetáculo, é mais que um trabalho, é um propósito. Então, eu vi o propósito. Você acredita que, desde quando eu te conheci, só hoje vendo a cena daquele garoto ali, eu entendi quem é você? Eu vi de verdade ali o porquê que você é desse jeito. A gente costuma julgar as pessoas, os adultos, sem conhecer as crianças que esses adultos foram e o que eles passaram. Essa parte da história eu já sabia. Se o seu pai deixou você de lado, às vezes, no percurso tiririque, a questão de compromisso, a questão de filho, acaba deixando alguém de lado. Mas o sonho, ele não deixou de lado. E uma coisa que ele fez é quase um milagre, tá? Ninguém está competindo, filho e pai, mas ele conseguiu transceder a carreira do pai. Ele conseguiu prevalecer na internet, ser o palhaço mais seguido do mundo. Conseguiu ter um circo multimilionário, que eu pirei para a estrutura. Conseguiu entrar na televisão, ser um dos maiores influenciadores. Ele conseguiu transicionar como poucos conseguiram na vida. E aqui, por isso que eu falo essa questão do coração. Dá uma olhada no tiru, coração simples. Ele sentia e falava, não, vou voltar lá para o Ceará. Ficou seis meses, não, vou testar lá no Faustão. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele nunca deixou de fazer e testar. Resiliência, né? Esse é o segredo. O segredo não é o mais forte que vai prevalecer. É o mais resistente, é o que aguenta mais pancada. É o que não desiste daquilo que carrega. Então, meu irmão, eu piro para você. Piro, piro mesmo. E hoje, vendo aquele menino ali, cara, eu entendi. Você tem esse chamado mesmo de alegrar o povo brasileiro, sabe? É um chamado de... Não é só de desviar a atenção da pessoa do estresse, mas é de recuperar o emocional da pessoa. Isso aí é uma qualidade. Isso aí é um propósito. Eu reconheço, eu entendi agora. Porque às vezes você olha para um cara que faz piada, você só pensa, mano, o cara só quer fazer graça. Não é porque a sua vida é sem graça. É por isso que você não gosta da graça do cara. Porque se você for curtir mesmo a natureza do jeito que ela é, você vai falar, mano, que cara massa. Você não é forçado, mano. O seu rolê é sem fazer força. É um rolê natural. Eu gosto demais disso. Parabéns por isso. Tamo junto. Até depois do fim. Se Deus quiser, tamo junto. Vamos para as perguntas. Prepara duas perguntas aí. Você faz pergunta para mim agora, macho. O que é que tu foi inventar de entrar na política, mano? O que é que te deu na cabeça? Tu cheio de dinheiro. Tu já bem de vida. Já bem resolvido. O que é que tu quer inventar de entrar num negócio desse? Eu digo assim, porque... Não é só... Eu sei disso. Não é só o dinheiro. Mas, cara, entrar no meio de um negócio desse, tão sujo que a gente sabe que o negócio é enrolado, é complicado. Eu sou doido que meu pai sai disso aí, cara. Eu sou doido para pedir para meu pai sair. E parece uma coisa. Todo ano ele diz, agora esse ano eu vou. Aí é de novo. Esse ano eu vou. E é de novo. Esse ano eu saio. 16 anos que está lá, cara. Porque eu acho que... Eu quero saber o que é que deu na tua cabeça de dizer... Não, eu quero entrar na política. Para quê? O que me diz isso aí? Que loucura é essa? Você gosta de ver seu circo cheio? Gosto. Se não tiver um político justo, as pessoas vão parar de ir no circo. Porque não vai ter renda. Tem países que estão assim. É interessante que às vezes você fica cobrando até para o seu pai sair. Deixa o seu pai lá, cara. Seu pai sabe jogar. Seu pai está ajudando ele. Deixa ele lá. A gente precisa... Tem 70 mil cargos públicos. Que pessoas são eleitas pelo povo. E dos 70 mil, mano. Uns 67 mil são pessoas que não deveriam estar lá. Então assim... Esse negócio de eu ter minha vida boa... Vai mudar o quê para mim? Vai mudar nada. Eu já conquistei... O que eu conquistei para mim não significa nada. Sou grato, porém com insatisfação positiva todo dia. Engraçado é que as pessoas que se impressionam pelo que eu conquistei... É porque não chegaram nem perto. Mas isso para mim não é conquista. Isso aí já foi. Isso aí é meu natural. É meu normal. Agora o que eu quero... Ninguém está conseguindo fazer por mim. Eu vou ter que fazer. O que eu quero de verdade, irmão... É que crianças como você ali no começo da sua vida... Você foi um cara de sorte. Não era para você chegar aí, não. Tem coisas que o senhor coloca a mão em algumas pessoas... E mesmo que tudo esteja contra, as coisas vão funcionar. Não sei explicar. Você é um cara desse. Agora a maioria vai ter que ir no braço. Não estou tirando o seu método de ter trabalhado porque você trabalhou. A maioria, cara, do nosso povo, mais de 50%, se você não pegar na mão, não vai ajudar. Não vai conseguir sair do lugar. Eu não quero ir para a política. Eu já estou na política. Desde 2022, fui eleito. Tomaram o partido. Agora eu me precavei disso e vou com todas as minhas forças. Não é para eu entrar na política. É para enfiar a maior quantidade de pessoas que têm o coração correto nesse ambiente. Gente que gosta de gente. Porque se não tiver gente justa governando, a economia não cresce. Não vai ter show. Não vai ter gente rindo. Não vai ter gente viajando. Não vai ter gente comprando roupa. Não vai ter gente produzindo roupa. Eu me preocupo de verdade com o futuro. E eu vou te falar onde está o segredo. O segredo está nas crianças. E o que mexeu aqui de tudo que eu ouvi de você foi ver aquele cara ali. O cara de 12 anos de idade. Aquele carinha ali. Eu entendi que você carrega um espírito de alegrar o povo. É um espírito. Espírito de alegria. Na palavra tem essa expressão que... Para Deus derramar um espírito de alegria sobre nós. E tem gente que não entende que espírito é esse. Eu nunca te vi assim. Em todos os momentos sociais que a gente se encontra. Nunca te vi abatido. É verdade. É um cara que está ali. Pode passar dificuldade? Dá para ver o que está passando. Está passando um problema? Mas não está abatido. O espírito é espírito de alegria. É verdade. Sabe o que eu quero, irmão? Não, é a gente se lascando e tirando onda da desgraça. Mas esse é o espírito de alegria. Eu sempre fui assim. Eu ferrado e tirando onda da... A palavra fala. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você sabe o que me impressiona? Não é a política ser suja. É a maioria das pessoas de bem fazer essa pergunta que você fez. Mas o que você está caçando lá? É como se fosse um território proibido. Como se a gente tivesse entrado numa situação onde a gente... Todo mundo aceitou que esses bostas é que podem governar. Todo dia eu acordo com duas coisas e eu tenho que assumir, tá? Vou assumir como amigo para você. Todo dia. Eu acordo com uma coisa no meu coração e uma coisa diferente do meu cérebro. Meu cérebro fala. Corre disso. Meu coração fala. Já pode preparar que você já é prefeito. Caraca! Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E eu falo, Deus, eu vou seguir o coração. Porque o cérebro, ele não dá conta de enxergar o futuro. O cérebro, ele é amparado pelo passado. O coração, ele vibra pela frequência do futuro. Eu sinto dor na minha barriga de falar assim, mano, vou ter que resolver o negócio mesmo. Eu nasci pra isso. Essa dor, de verdade. Tem sentido. Meu intestino com muito cortisol falando. Se vira, agora é a sua vez. Vai! Então, assim, não tem nada que faça eu voltar nisso aí, entendeu? É uma parada de propósito, igual o seu. Quando é um propósito, cara, não adianta vir o melhor conselheiro do mundo. Porque é o melhor de todos, que o Senhor já falou. É pra ir. E acabou. Tamo junto. Tu já jogou no Tigre, hein? Não. Não jogue, não. Vou jogar, não. Manda pergunta pro meu amigo, o Tiro. Aqui. Oi, Tiro Livre, tudo bem? Oi, meu filho, tudo bom? Eu sou o Thomas, tenho nove anos. Eu queria te fazer uma pergunta. Da onde você vem, filho? Fala pra ele. Portugal. Uai, é internacional. Uma pergunta internacional. Qual foi a sua maior superação e como que você se superou? Menino de nove anos fazendo esse tipo de pergunta. Não é que pode, rapaz. É um negócio errado, né? Quem é que passou isso pra esse menino falado? Esse menino é uma máquina. Quem deu o código pra esse menino? Eu tava numa palestra um dia lá em Portugal. Esse menino aparece, mete uma pergunta e já domina o palco, sobe no palco. Que alienígena que é esse? A minha maior superação, acho que foi, é, que sempre, é como eu te falei, né? Resiliência. Eu nunca, eu nunca, eu sempre levei a chibatada, as pancadas e aí eu voltava de novo e o Carlinhos, esses dias a gente tava num evento lá em Maceió, eu tava apresentando lá o São João e aí o Carlinhos olhou pra mim e disse, amigo, tu tá no circo lá, tu tá no programa de TV, aqui tu tá de apresentador do São João do Nordeste e eu apresentando uma banda e outra e fazendo isso, aquilo e saía, dançava e o cara me chamava, ia pro outro canto lá e eu voltava, o cara dizia, aí o prefeito tá te chamando lá, vai lá fazer uma resenha com o prefeito, eu corri pro prefeito fazer resenha, voltava e eu disse, aí o cara quer que tu conte uma piada agora, aí tem como cantar uma paródia agora entre uma banda e outra, eu digo, tem, enquanto a banda passar, tem 30 minutos aí pra banda passar, o que é que tu vai fazer? Eu digo, não, vou chamar quatro caras da plateia pra brincar aqui em cima, vamos fazer uma resenha, deixa comigo que eu seguro a onda, pode mandar a banda pra me preparar, e eu pá, 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 e aí o Carlinhos olhando disse, Tiru, cara, eu vivo da internet, eu sou influência, eu tô aqui e tal e tal, eu tenho que tá gerando tudo disso aqui e tal e tal, e eu vejo tu, cara, que desde quando eu comecei, tu já era famoso, Tiru, desde os 11 anos, tu foi no Gugu, tu tá há 27 anos aí, no altos e baixos, mas desde quando eu te conheço, tu já era famoso, tu já tava na TV, tu é filho de um cara famoso, o que é que tu tá fazendo aqui, tu tá apresentando, tu não precisa disso, tu já tem lá o programa, tu já tem um circo, tu pode, e toda vida que eu te vejo, parece que tu tá começando de novo, e aí eu falei pra ele isso, eu falei, cara, é por isso que me move, cada vez mais, não desistir nunca, e eu, realmente eu levo a vida assim, todo dia eu tô começando de novo, sabe? Todo dia eu quero fazer algo novo, todo dia eu quero me reinventar de novo, eu quero surgir em outra coisa, quando o cara me liga pra uma coisa, Tiru, tem um negócio aqui, tu faz um leilão, tu vai fazer um leilão, eu digo, participo do leilão, eu tô dentro, vai apresentar o leilão, como é que é, eu digo, manda pra mim o que tu quer que eu faça aqui que eu vou, Tiru, tem como fazer isso aqui pra um evento que eu vou fazer tal de apresentação? Vai, palestra, não sei o que, tu vai, meu irmão, eu tô dentro, motiruvação, fui lá, fiz uma palestra pra um cara, numa empresa, o cara queria que eu falasse pros caras, eu fui lá, eu digo, meu irmão, vou contar a minha história de vida, e se o cara quiser seguir, ele que segue, onde eu errei eu vou contar, mas onde eu acertei também, eu vou ajudar o cara. E aí, eu acho que a minha maior superação foi essa, é me superar a cada dia, é essa lapada agora, essa última vez que eu vim pra São Paulo, que eu voltei a me encontrar de novo, eu acho que foi a minha maior superação, voltar a me encontrar de verdade, a saber quem eu era, a saber quem era esse meninozinho ali, como você falou, você agora falou, uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, e realmente, de fato, é isso. Eu só queria ser o palhaço, aquele menino ali que queria me tornar, e aí eu acho que essa foi uma das maiores superações minhas, de me encontrar de novo, e a cada dia eu tô assim, Pablo, eu não paro, cara, tu vai ver daqui a tanto tempo, se tu for coisar, eu vou fazer, eu tô disposto a fazer o novo, a me jogar, meu pai falou isso pra mim agora, ele disse, filho, eu não tenho essa coragem sua, de estar se jogando em tudo, você se joga mesmo, você não precisa, você já tem 31 milhões, pra que que tu vai se jogar? Eu digo, pai, quem não chuta não faz gol. É o day one, é como se fosse a primeira vez. É como se fosse a primeira vez. Eu tenho uma imagem minha, quando eu tinha 9 anos de idade, eu lembro a minha versão mais genuína, buscando Jesus, dentro de uma igreja, no parque atendido em Goiânia. Uau! E aí, algumas vezes, eu posso estar atribulado e tudo, eu tenho um estúdio lá em casa, que é o lugar onde eu gosto de acessar a Shekinah, que significa presença manifesta de Deus. Acessar o quê? Shekinah. Shekinah. É uma palavra que significa presença manifesta de Deus. Jesus, e aí eu entro, cara, não tenho dificuldade nenhuma, eu lembro daquele garoto de 9 anos, de 1996, falando, Jesus, eu quero te ver. E eu lembro daquele garoto, com aquela pureza no coração, e eu volto praquele dia, aquele é o meu primeiro dia com o Senhor, sabe? E eu lembro do que que eu senti, e eu falo, você nunca vai deixar de ser aquele cara, por isso que eu te falei que a experiência em ver você ali, é a mesma coisa que eu faço quando eu quero entrar na presença de Deus, eu falo, cara, esquece tudo que você construiu, esquece essas bobeiras que o povo te fala, esquece esse negócio de fama, esquece. Aquele garoto ali não tem nada a ver com isso, aquele garoto só queria o Senhor. Foi isso. Eu volto naquele garoto, cara, eu acredito assim que eu devo chorar quase todo dia, quase todo dia. Todo dia na presença de Deus viver isso, eu acho que esse day one é isso que mantém o ser simples, esse coração aí, cara, que eu te falei dele, quando você mantém esse coração corajoso, é porque ele é simples e lembra do primeiro dia. Eu não dou conta de esquecer disso, então, que você multiplique isso, você é um cara polivalente, você é um cara multitalento, multifacetado, que você multiplique seu talento. Eu quero te fazer um desafio como amigo. Qual desafio? Abra um braço de ensino nos seus negócios para você ensinar isso que você é. Porque você encanta, já sei o que você vai falar, vou ajudar. Me ajude. Vou ajudar. Eu acho que você tem que, acho não, é certeza que você precisa multiplicar isso. E mais alguém vai falar, mas mais um projeto? Esse aí é o projeto mais assombroso, que é multiplicar o que você carrega. Sacou? Me ajude. Seja meu professor, me ajude. Conta comigo. Eu já sou seu aluno, já, só em ver assim, avalie você me ensinando assim, assim. Tu é doido? Vamos pra cima. Não tem como não dar certo não, macho. Vamos pra cima. Eu vou, e por um propósito, é por um propósito que a gente vai fazer isso aí, porque de fato a gente vai... Eu sei. E eu entro mesmo, eu adoro desafio, é bom demais. Eu amo desafio, cara, desafio, é bom demais. A adrenalina é muito louca. Vai lá, mais uma. Valeu, garoto. O bichinho tá rempé até agora, pode sentar, né, né, bichinho tá rempé. Esse bicho é bravo, esse aí treino inteligência emocional, isso é uma máquina. Isso é uma máquina, a gente tem que estudar ele aqui na NASA. Oi? Boa noite. Boa noite. Me chamo Wilson Júnior, moro há seis meses aqui em Alphaville. Tiro, primeiro, eu te agradecer por você trazer tanta alegria pra essa nossa nação que tá do jeito que tá nas mãos de quem tá, né? E a você, Titi, que é um cara brabo e obediente a Deus e tá fazendo isso por ser obediente a Deus, sou seu aluno e sei o filho de Deus vivo que você é e você não é só prefeito de São Paulo, você já é o presidente do nosso país. Devagar. Tem certeza disso. Devagar, deixa só perceber que é prefeito. Eu tenho certeza disso. Tiro, eu te acompanhei com o seu Leôncio e eu queria saber o que de mais precioso você carrega pra sua vida que você aprendeu com o seu Leôncio nesse tempo que vocês estiveram juntos aí. Cara, é incrível que pareça, eu tive com o seu Leôncio uma experiência muito massa de... porque eu nunca vou culpar e nem vou poder culpar o meu pai em nada, sabe? Como você falou, meu pai tinha uma vida muito sofrida e sem escolhas, né? Meu pai, ele nunca conheceu o pai e eu sempre cobrava isso, eu dizia pai, nós os irmãos, a gente sempre cobrava porque o seu Leôncio, ele foi teoricamente pai, né? Eu era presente durante toda essa minha jornada de 17 anos que eu tô com a minha esposa, eu sentar na mesa e almoçar em família, foi o seu Leôncio que proporcionou isso, porque eu não tinha os irmãos tudo com as mães separadas de cada canto e a gente não sentava na mesa pra pai, mãe e filhos, eu não tive isso, eu não tive esse privilégio. E com o seu Leôncio eu aprendi isso, né? Almoçar os domingos na casa da sogra, com o sogro, o seu Leôncio fazia o churrasco pra gente, ele que me ensinou a fazer churrasco, assar carne, eu não sabia, e modesta parte, eu vou te convidar um dia, tu vai ver o meu churrasco, o seu Leôncio que me ensinou. E aí a gente passou a ter esse convívio familiar, depois que eu me relacionei com a minha esposa há 17 anos atrás. E aí eu passei até isso, né? Café da manhã com a família, almoço, jantar, coisas que eu não tinha, por conta de... Eu fui até criado também uma parte com a minha mãe e uma parte com a minha avó. Então era uma bagunça grande, fui criado uma parte com a avó, depois com a mãe, depois, sabe, tipo, não tinha essa... E com o seu Leôncio ele me passou muito isso, essa referência de família. Tanto é que pras minhas filhas hoje, eu pude passar isso, porque eu aprendi muito. Ele ficou, teoricamente, não é que ele fica no lugar, mas ele foi o sogro pai, né? Tanto é que eu digo que foi a minha melhor dupla, porque a gente, no olhar, a gente sabia o que um queria, o que o outro já sabia, sabe? Eu já vi as resenhas dele, eu já ligava o celular, a gente já sabia o que o outro queria. E quando eu estava correndo para fazer os meus shows no meio do mundo, para botar o dinheiro dentro de casa, ele estava em casa, ensinando minhas filhas a andar de bicicleta. Eu não tive a oportunidade de ensinar a primeira a andar de bicicleta, a segunda eu consegui ensinar agora. Que foi um momento lindo na minha vida, eu chorei. Quando eu soltei a bicicleta, minha filha andou só. Coisa que, simples, que todo pai, em casa normal, fazia isso com os filhos, né? No mundo de hoje, muito difícil, porque o cara trabalha, não está nem aí, né? Mas eu não tive esse tempo, e aí eu tirei um dos domingos aí, aqui em Alphaville, e comecei a ensinar a minha filha. A Lulu, com oito anos, não sabia andar de bicicleta. Eu ensinei os quatro, os quatro andaram rapidão. E aí eu ensinei a minha filha agora a andar de bicicleta, coisa que o seu Leôncio mandava um vídeo para mim. Olha aí, otário! Estou aí no meio do mundo aí, olha aí, eu estou ensinando a tua filha aqui, ensinando a bichinha andando lá no Alalá, na época quando aprendeu a andar de bicicleta. E ele me ensinou esses princípios aí, essas coisas. E eu não culpo, e nunca nem culpei o meu pai, porque ele nem conheceu o pai dele. Eu ainda conheci o meu pai, eu ainda tinha uma referência, eu ainda tive... Ainda tem contato, né? Ele tive contato, meu pai não conheceu, eu não sabe quem é o pai dele até hoje. O pai dele talvez já morreu e ele não sabe quem é. É um cara que foi criado por padrasto, que espancava ele, que batia nele. Com oito anos de idade se transformou palhaço de circo, por obrigação para colocar dinheiro dentro de casa, né? Cedo foi para o mundo do circo, sem estudo, sem nada, e eu não pude cobrar. E aí, como é que eu vou cobrar? Uma coisa de um cara que nunca teve. Então, um dia, eu tomando uma com o meu pai, eu disse, pai... Ele dizendo, meu filho, me perdoe qualquer coisa. Eu disse, pai, como é que eu vou perdoar o senhor de quê? O senhor está perdoado, não tem o que... Por que o senhor está pedindo isso? Porque, de fato, o senhor não teve nada disso. E o que a gente pode fazer é daqui para frente, né? Passar para as minhas filhas, passar para elas hoje. E aí a gente começou, do dia que a gente conversou, de lá para cá, eu digo, ó, atenção que o senhor não deu, eu dê para as minhas filhas. E assim ele fez com as netas, ele louca pelas netas dele, os netos. Hoje ele liga para mim e diz, seu filho da puta, tu não ligou para o teu pai hoje, tu não disse que amava teu pai, porque até dizer eu te amo era difícil, né? A gente dizer eu te amo um para o outro. E hoje, graças a Deus, eu aprendi isso com o seu Leôncio. Depois que eu fui para dentro de uma família, né? Que o cara já tinha 40 anos de casado. Então, o cara era referência de poder ensinar para mim aquilo que ele teve. Coisa que meu pai não teve, eu não pude também culpar ele. Mas isso, para mim, eu levo para o resto da vida. Que hoje eu passo para minhas filhas aquilo que o senhor Leôncio ensinou para mim. Muito bom. Tirou. Você vai olhar naquela câmera e vai dar um recado para a humanidade. Você que é o cara que nasceu para provocar a alegria dos outros. Você que nasceu para fazer a pessoa voltar para a natureza. Porque a natureza, ela tem esse brilho. Não falta energia na natureza para as coisas funcionarem. Quando você traz alegria, parece que você está trazendo a novidade, mas não é. Não tem nada novo debaixo do sol. Você está trazendo a pessoa de volta para o estado natural. Aconteceu isso na pandemia, com sua experiência com o seu sogro. Tantas pessoas puderam, ali na pandemia, deixar a correria e olhar as pessoas nos olhos. Foi um negócio assustador. Qual o recado que você dá sobre esse espírito de alegria que você tem? Para essas pessoas não desanimarem. Dá o recado para todo mundo da Terra. Eu digo muito isso. Eu digo muito para as pessoas não desistirem nunca. Eu falo muito que o lance da resiliência. Eu sou um cara que eu não desisto, não desisti e nem vou desistir nunca para nada. Não vou me curvar para nada, a não ser para o Senhor, para Deus. Porque, de fato, eu vi uma vez uma entrevista de um cara entrevistando esse rapaz. Ele tinha uma plantação de trigo. E o cara perguntou para ele qual era a diferença do trigo para o joio. E assim, ele falou, de olho nu, olhando, é igual. Você não tem como saber qual é a diferença do trigo para o joio. Mas qual é a diferença para você diferenciar o trigo do joio? Ele disse, cara, quando vem a ventania. Quando bate a ventania, o trigo se curva, né? É o único que se curva. E eu costumo dizer isso, que eu só me curvo hoje para Deus. Eu não me curvo para problema, eu não me curvo para tristeza, como você falou. Pode estar o pau quebrando, eu estou aqui levando alegria, eu estou aqui fazendo as pessoas felizes, eu estou aqui acreditando. A cabeça dizendo, não, cara, tu é doido, não faz isso, não. Mas o coração dizendo, vai, como você falou, o estômago ali ardendo, querendo fazer, querendo fazer acontecer. E eu só me curvo para o Senhor. Então, eu vou muito, eu tenho muita fé em Deus e graças a Deus, o meu segredo, o segredo do meu sucesso é Jesus. Eu já falei isso em algumas entrevistas. Eu fui, eu busquei Jesus há um tempo atrás, quando Deus me encontrou também. Que Deus disse assim, cara, você é o único da família que eu vou resgatar ali. Porque toda a minha família é católica, assim, no sentido de, nada contra a religião. Mas, minha família sempre foi de santo, assim. Minha mãe, minha mãezinha, ela, tipo, se quebrar o pescoço do santo, ela enrola com durex e despecha aí. O santo aí, a imagem, ela tem aquele povo antigo de santo, né? E eu acredito muito no Deus vivo. E quando eu fui buscar Deus, com a minha família, com a minha mulher, até hoje, a gente, a gente, tudo que a gente vai fazer, eu sempre tento me espelhar no cara, nele. Porque, de fato, tudo ele passou por nós, né? Você, às vezes, reclama aí, ah, eu fui humilhado. Jesus foi humilhado demais. Eu fui traído. Jesus foi traído demais. Ah, é... Fui espancado. Tudo que não preste que você possa dizer que você já passou por isso, ele passou tudo por isso. E ainda fez melhor, né? Passou tudo por nós, pra nos salvar, pra nos dar a vida. Por que que tu tá reclamando? Por que que tu aí fica dizendo, ah, eu não vou conseguir, ah, não vai dar certo. Eu sou um fracassado. Eu não vou tentar, porque eu sei que não vai dar certo. Eu não vou conseguir. E eu te digo que você vai conseguir. Se você tiver fé em Deus, trabalhar honestamente, você vai conseguir. Porque Deus, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Se sinta o escolhido de Deus, que você vai chegar lá. Esse é Tiro Limpo, a salva de palmas pro palhaço mais seguido do mundo. Obrigado. Você é amado, meu irmão. Amado, Jô. Obrigado por ter perdido. Isso aqui é pra não destravar o cenário digital no ensino. Vou te ajudar. Eu vou te mexer, Jô. Tamo junto. Faz uma gracinha aí, ó. Tiro Limpo, a salva de palmas pro 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 palmas Legenda por Sônia Ruberti